Os cinemas de rua foram pontos importantes de cultura ao longo do século XX. A magia da sala escura levava diferentes gerações a compartilharem histórias e emoções. Mas ir ao cinema não se resumia a entrar na sala de projeção. Era ponto de encontro de amigos que trocavam desde gibis a experiências bem mais marcantes. Na segunda reportagem da série sobre cinemas de rua, você vê as memórias dos moradores de Passo Fundo. A reportagem é da UPF TV. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. E antigamente, ir ao cinema era algo sério. Tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu. Era proibido assistir de chapéu. Na época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920, foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema. O Coliseu reinou em Passo Fundo até 1948. O incêndio quase o destruiu. Depois da reconstrução, mudou o nome para cinema real. Outro cinema importante para o município foi o Cine Imperial. Surgiu nos anos de 1940. E era um pouco diferente para a época. Porque pela primeira vez, a cidade exibia filmes adultos. No final da década de 1960, surgiu o Cine Coral. Era o quarto cinema em funcionamento na cidade. Mas não durou muito tempo. O motivo? Ficava longe do centro de Passo Fundo. O Cine Teatro Pampa talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cinemas de calçada da cidade. Foi inaugurado em 1962 e se tornou a mais luxuosa casa de espetáculos do interior do estado. Na plateia, cadeiras estofadas e um espaço para quase 2 mil pessoas. O Cine Pampa funcionava em frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro. Para o Gilberto, foi aqui que cresceu o amor pelo cinema. Ele estava na inauguração e lembra do primeiro filme que foi exibido. E me lembro até hoje do filme que passou aí, né? Que era um filme chamado Candelabro Italiano. Era um filme de romantismo da época do esplendor do cinema, né? Pampa, nessa época, tinha aquele esplendor das cortinas, né? Então, os espectadores entravam no cinema, sentavam, né? Tinha o chamado Baleiro Balas, né? Baleiro Balas. Era um rapaz ou uma moça que vendia balas, chocolate. E ir ao cinema era muito mais do que só ver um filme. Nós ficávamos na frente do cinema um tempo antes de começar o filme, fazendo uma troca de gibi, que eram as histórias infantis, que nós liamos muito, né? Aliás, todas, todas, literatura em quadrinho, que nós trocávamos entre amigos ou conhecidos ou outros frequentadores do cinema, nos matinés. E o seu Mário, que trabalhou como operador de cinema por quase 30 anos em três locais da cidade. Eu iria até 90 anos, se eu quisesse, né? Ou mais, que é amor. Eu orgulho disso aí, de poder fazer alguma coisa e aquele amor, né? E para o seu Domingos, não era só o glamour que encantava, era o romantismo. Naquele tempo eu achava bastante romântico. Para mim, o cinema era uma coisa assim, um lugar bacana até para os namorados, né? Chegar e sentar no escurinho do cinema e assistir um filme junto, era interessante. Muitas vezes a gente chegava aqui e o professor não aparecia. Aconteceu muito disso aí, né? Aí, então, nós tínhamos um carro, quatro, cinco pessoas, para voltar, enquanto os outros estavam na aula, nós vinham para o cinema. Para ele, as sessões de cinema eram especiais. fascinaram tanto que, na época, ele ousou fazer um filme. Na foto, de 1975, a lembrança da câmera. Pelo fato de ter feito esse filme, eu voltei àqueles anos lá, da calçada. Chega ali e o pessoal, ó, olhando o cartaz, já querendo saber qual é a história antes, só olhando os cartazes, né? Apareciam ali. Então, eu voltei ao passado com isso, porque é uma coisa que eu fiz, exatamente como era feito há 50 anos atrás. O cinema de calçada, em Passo Fundo, passou por diversas fases. Se desenvolveu com a tecnologia, mas também foi morto por ela. É irônico, mas o cinema de rua, na verdade, ele morreu quando a gente entrou na civilização da imagem. Por mais irônico que seja, a partir do momento em que a gente começou a ter mais e mais imagens no nosso celular, imagens na TV, quando a gente começou a ter cada vez mais acesso às imagens, a gente acaba tendo uma morte de cinema. A acessão do VHS, a acessão do DVD, do Gouray, da internet, e principalmente a pressa do mundo moderno. Ninguém mais hoje pararia o carro em frente a Marechal Floriano para vir ao cinema Coliseu. Ninguém mais iria simplesmente se deslocar ao cinema com a ausência de tempo que a gente tem, só para ver um programa de cinema. O glamour de uma época que hoje fica nas lembranças, no saudosismo, as histórias contadas, a mágica que acontecia nas grandes telas, a troca de gibis, os amigos feitos na fila da bilheteria. Aí depois eu saí do filme conversando, tu viu, né, o cara ia, quer dizer, ficava comentando o que aconteceu na história, então é uma coisa assim que hoje não acontece mais, né. O cinema deixa a saudade realmente. O cinema deixa oberries do cinema da verticalidade. mas não apenas te요 de liriam o cin 검찰. O cinema é uma coisa assim que imagina só uma coisa, então tem um lugar para ver o cinema de raiva do cinema. O cinema é a toda uma coisa, o cinema essaniérer atéopatin' ser os maiores, exploration no final da 1.